E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Vamos lá. Vamos continuar pela tumba do Ciclope aqui. Ver o que que tá acontecendo aqui dentro, ó. O que que tem no baú aqui pra eu pegar? Tem coisa boa aqui. Deixa eu largar essas coisas aqui. Pronto, eu não tô mais pesado que nem antes. Larga a espada, larga isso aqui. Perfeito, eu não tô mais pesado. Vamos abrir a porta. Isso é uma tumba de Ciclope mesmo? O lugar parece tão pequeno, não parece? Eu tava pensando no final do episódio passado, será que o Bruiser vai dar conta de tan... Ele vai tancar. O Bruiser é tanque. Mas será que ele vai dar conta de bater nos bichos? Tomara que tem inimigos pra além do Ciclope aqui, né? Ó. Agora, cadê o Race Ciclope? Talvez por aqui, ou talvez lá, ou talvez ele não exista. Quem é essa caveira aí? Você não vai me enganar de novo. Desapareça! Caramba! Olha lá! Você não vai me enganar de novo. Desapareça! Ela disse. Mero... Um mero momento antes de eu enganá-la de novo. Ó, mortais. Mortais. Quem é essa caveira, mano? Enganou a mulher. Enganou a Ciclope... A Centaurinha. Espera aí. Por que que isso aqui tá tudo quebrado? Caramba! Que bicho é esse aqui? Ancou? Que bicho é esse, doido? Um monstro com muita fome... Devora você com os olhos. Ô, louco. Tá, como é que eu... Não dá pra pegar esse loot aqui dentro, não. Ó, um cachorro. O que esse cachorro tá fazendo aqui, cara? Não tem como despelar a barreira. Precisamos encontrar um jeito de desativá-la. Eu sugiro buscar em volta e tentar achar um portal correto. Ah, não. Ah, tem portais aqui. Ok, a gente ligou um portal aqui. A caveira tava aqui, não tava? Ou ela tava desse lado aqui? Opa, tem uma parede secreta. Olha! Maluco! Tem um golem de ferro aqui. Será que vai dar porradaria? Será que eu... Maluco... Pera aí. Vai dar porradaria. Iron golem. Ferrou. Vamos lá. Se eu pegar essa cimitarra no chão... Olha lá. Uma falcata. Ah, deu briga. Era meio óbvio, né? Que ia dar briga. Vamos lá. Barkskin se protege. Mej armor. Poção. Era óbvio que ia dar briga. O Magar. Vamos andar até aqui. Poção de Barks... Shield of Fate. Ah, não dá pra usar. Maldito. Vamos lá, véi. O véi... Acho que tá na... Cara, esse bicho é forte, não é? Vamos sumonar um... Small Elemental? Não. Vamos sumonar um... Um Medium Elemental. Water. Fire. Earth. Air. Vamos sumonar um de água. Vamos lá. Pronto. Caraca, ele é pequenininho, mano. Tadinho. Vai fazer o que com esse bicho aqui? Não vai fazer nada. Vamos lá. Ah, pega... Pega o buff de Cunning. Vamos lá. Nossa. Nossa. Olha o crítico que ele deu no bichinho, cara. Desgraça. Zero. É zero de dano. Ahn... Ativa a Rage. E vamos bater. Vai lá, funkeira. Nossa, funkeira. Tu errou. Cara, ele tem... Ele tem Raste, o Golem? Caralho, o Golem tem Raste, galera. Golem fudido. Ahn... Deixa eu ver... Caralho, o Golem tem Raste. Agora que eu tô vendo. Ahn... Vamos ver... Deixa eu ver... Key Power Extra... Não tem como. Acho que não vai ter como fazer o que eu quero. Vamos tentar... Stunning Fist. Vamos lá. Nossa, tu errou tudo, monge. Caraca, esse Golem... É o bicho mais ignorante de todos. Será que eu consigo dar Slow nele? Eu acho que ele é imune a Magic Missile. Provavelmente. Não tem nem como inspecionar o bicho, cara. De tão ignorante que ele é. Deixa eu ver aqui. Será que o Slow funciona? Não, não vai adiantar, né? Vamos tacar Ácido nele. Ah, o Ácido funciona. É interessante que o Ácido funcione nele. Beleza. Se o Ácido funciona... Será que outra... Ele é Golem de Ferro, né? Ele não fica com a Maldição. Deixa eu ver se ele pega a Maldição de... Constituição ou Força. Precisa tocar nele pra pegar isso aqui. Blindness. Eu acho que não funciona, não. Ele é imune. Droga. Será que ele vai matar o meu... O meu mongezinho? Vamos dar Haste em todo mundo, vai? Pronto. Eu prefiro dar Haste em todo mundo. Caramba! Ele deu uma baforada ali em todo mundo. Vamos vir aqui. Cura os amiguinhos. Vamos lá, minha Orc. Nós podemos fazer isso. Um. Dois. Três. Ah, ela tá acertando. Vai lá, Elk. Meu, só tá rolando baixo. Stunning Fist de novo. Não acredito. Eu acertei nele, mas ele tem Fortitude Alta, né? Opa! Opa! Perfeito! O Maegar... Nossa, o Maegar conseguiu dar um debuff no cara. Vamos tacar Ácido de novo, que funcionou. Pronto. Caramba, mano! Vai lá, Elemental. Oh, Elemental! Nossa, congelou! Congelou! Peraí, peraí, peraí. Peraí, freezing! Maluco, o Elemental fodeu com ele. O Elemental acabou com ele aqui. Vamos lá, Magic Messiah. Ai, Mooney! Ah! Não, não mata o Mega, não! Caramba, o bicho é ignorante. Vamos lá, funkeira. Mata ele. Nossa, explodiu! Maluco, a funkeira deu um crítico no bicho. Caralho, cara! Que bicho forte da desgraça! Vamos curar o Maegar aqui. Maluco, olha... Que bicho ignorante, cara! Dropou uma falcata aqui, mas eu não posso usar. Ah, a falcata aumenta o critical range do personagem. Ah, ninguém pode usar falcata aqui. Ah, nem a orc pode usar falcata. Caramba, ninguém pode usar falcata. Não valeu a pena, não. Não valeu a pena fazer isso aqui, não. Perdemos o... Perder a movida à toa ali. Vamos usar esse portal aqui. Pra onde a gente vai parar? Olha, uma sala com livros. Wizard Notebook. Livro de anotações do feiticeiro. Vamos ver. O livro de anotações é cheio com fórmulas arcanas, desenhos e anotações. A última página lê-se. Problema... Problema. Os tolos que eu convoquei aqui tentam sair do castelo, enquanto tolos que eu não chamei tentam entrar. Solução. Um labirinto de portais. O tolo que não sabe o caminho vai vagar pra sempre. Observação. Os tolos tendem a ir pra cima de maneira cega. Um tolo pode ficar tão tonto pela oportunidade na frente dele que ele nunca vai pensar em olhar em volta dele ou nas costas, né? Soluções. Emendas de solução. Anisotrofia e monlinearidade de caminhos de portais. A pro B não significa B pro A. Ah, entendi. Já entendi. Entendi. Tá bom. Então eu não posso usar o mesmo portal pra voltar. Beleza. É bom saber. É bom saber. É bom saber. Eu não posso usar o mesmo portal pra voltar. Ok. O que que tem aqui? Tem plantas aqui. Então, esse aqui não vai voltar. Mas eu vou usar esse aqui pra ver até onde vai. Saímos em outro lugar. Saímos em outro lugar. Se não é o War Wisp, né? Não é o War Wisp, né? Filho da mãe emboscou a gente, né? Beleza. É muito difícil acertar esses bichos, tá? Não é fácil. É complicado. Beleza. Mas eles não são mortos... Eu devia me lembrar disso. Eu sou burro. O Wisp não é morto-bio. Ae, pronto. Destruímos. Quer dizer, eles são espíritos que encantaram corpos, né? Eu devia me lembrar disso na hora de usar essa merda aqui. O maldito Miss Concealment tá... O maldito Concealment tá fazendo eles ficarem imunes a isso. Deixa eu ver. Flare Burst. Cegar eles. Vamos ver. Ah, não pegou neles. Puta merda. É imune. Caramba, tudo é imune? Eu acho que ácido... Magic Missile pega. Me lembrei agora. Toma. Magic Missile é bom contra o Wisp. Maluco? Complicado. Toma. Morreu com uma só. É difícil acertar, mas quando acerta é um só. Pelo menos o dano da funkeira, né? Vai lá. Ah, não dá pra passar por aqui não? Com o meu alce? Porra. Vamos lá. Toma. Eu tô acertando aos pouquinhos. Alguém aqui. Nas costas. Aê, morreu. Maluco? Vamos... Desarmar aqui. Aê, desarmou a armadilha. Dinheiro. Sumor a monstro. Olha. É um displacement. Vamos continuar aqui. A gente vai voltar pra sala principal. Eu já sei o caminho que eu não posso fazer. Eu acho. Meu amigo. O que que é isso aqui que os centauros estão lutando? É um ciclope. Mata. Vamos lá, Bruiser. Eu acho que esse ciclope morre com um tapa nosso, né? O que que é isso aqui? É uma flor? É aquela... É uma daquelas plantas... Eita, abri o portal! Caramba! É uma daquelas plantas lá do... Do modo história lá? Meu amigo. Vamos bufar a mulher aqui pra ela não apanhar? Pronto. Sai daqui pra você não apanhar. Começou a vir os Red Caps. Eu tomei um crítico de 24 de dano. Isso é escroto demais. Vamos lá. Porradaria. Toma! 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 Atordoei o bicho. Tá ferrado agora. Vamos vir aqui com a Barbarian. Toma! Toma, trouxa! Deixa eu ver aqui. Mage Armor pra não morrer. E não tem muito o que fazer aqui, não. Vamos ficar parado aqui. Bate aqui. Bate aqui em cima. Boa! O Alce tá dando um dano bom aqui. Vamos vir aqui com o Mega. Pronto, Sneak Attack no bicho. Cacete. Caceltos! Vamos dar Vampiric Touch aqui, porque vai curar. Pronto. Caralho, curou pouco. Peraí, curou pouco? Deixa eu ver. Ah, tem que suceder em um ataque de toque. Eu consegui. Mata. Mata o Red Cap. Maluco, não morre. O bicho é muito forte, cara. Deu cleave. Filho da mãe. Cura aqui. O Clérigo... Já tá acabando as curas do Clérigo. Caralho, deu cleave. Morre, Red Cap. Meu, Red Cap é imortal. Ah, vamos lá. Usa o punho do vômito. Pronto. Ele foi salvo pelo que ele tem de fortitude, desgraçado. Vamos bater aqui. Strike with all your might. Ah, eu queria sair daqui com o velho. Pra não tomar esses cleave nojento. Agora já era, né? Vamos bater. Droga. Errei. Olha lá, Alce. Tá quase matando ele. É ignorante, mas ele vai morrer. Pronto, morre aqui. Vamos dar um melee ataque nele? Ou vamos dar magic missile? Vamos tacar míssel nele. Na real. Toma. 21 de bone shaker. Trouxa. Boa, matou um. Acabou aqui? Acabou aqui, né? Tem um portal aqui. E aí, centauros? Precisamos. Precisamos curar nossas feridas. Estamos logo atrás de você. Eu acho que os centauros, eles não apareceriam se a gente não tivesse conseguido fazer uma aliança com a rainha deles, né? Com a líder deles. Será que o jogo me deixa dormir aqui? Uma planta peculiar. Tudo nesse lugar é imbuído com magia, mas nada chega próximo da flor. Será que dá pra descansar aqui? Ah, dá pra descansar. Não dá. Tem inimigo próximo. Só tem um caminho pra ir. Eu poderia voltar, mas vamos continuar avançando. Vamos lá. Ah, voltei pro começo. Legal que a gente voltou pro começo. O que foi lá, eu pergunto? Vamos ver aqui. Vamos ver outros portais aqui, né? Eu acho que a gente vai ter que pegar o portal lá de novo. Aí depois fazer um caminho inverso, não é? Ou abriu mais algum portal aqui? Não abriu nenhum. Então vamos fazer o caminho inverso. Esse cachorro aqui, dá pra matar aí? Vamos lá, vamos pegar o caminho inverso. Não vai ter combate, eu acho. Boa, voltou pra cá. Eu não vou seguir pra frente, eu vou voltar pra cá. Olha lá. Apareceram os Red Caps aqui. Vamos pegar o soco do dragão aqui, vamos dar porrada nele. Caramba, o nosso personagem enche de porrada o bichinho aqui, hein? Ah, tem uns caras ali, ó. Taldan Lady, Taldan Noble. Tem uns nobres ali de regiões diferentes. Eu vou dar Prey aqui. Afetar aqui a... Caraca, tem um Red Cap ali, vamos pra cá. Eu não quero apanhar, eu vim pra cá. Errou! Acertou minha personagem. Ahn, o meu alce não consegue se mexer. Olha isso. Olha isso. Eu vou mudar Delay. Pra depois do Mega. Filho da puta, vai ficar batendo na mulher. É. Deixa eu ver. Porrada, né? Pronto. Caramba! Eu suguei a vida dele? Eu acho que eu suguei a vida dele com esse ataque aqui. Vamos pra cá. Vamos lá, minha Barbarian. Toma, 20 de dano. Não vai ser fácil fazer isso aqui. Dimensional Step. Vamos pra cá. Maluco! Foi sem querer! Cadê os bichos? Porra! Eu buguei esse lugar aqui. Eu buguei a skill. Maluco! Eu buguei... Eu buguei a habilidade, cara. Eu fiz merda. Não era isso, não. Eu pensei que eu ia sair do lugar. Não pensei que eu fosse correr pra outro lugar. Eu pensei que o personagem sozinho fosse sair. E agora? Agora... Ah, merda. A gente tá em combate. Cara, a gente tá em combate. Fudeu! Fudeu! Ahn... De novo? E agora? Vamos ficar aqui. O que que aconteceu aqui, meu irmão? Tá de sacanagem comigo, né? Caralho! Deu uma merda aqui, cara. Como é que eu posso voltar pra lá, hein? Não, peraí. Deixa eu ver o save dessa porra aqui. Que não é possível. Ahn... Eu não quero ter que voltar o save tudo de novo, né? Não, esse jogo tá me trolando, né? Eu usei a skill, voltei pra cá. Isso é algum bug? Será que... Isso é algum bug, galera? Eu não tenho ideia se isso é algum bug, mas que merda, hein? Vamos vir aqui. Será que eu consigo... Ah, caiu o combate. Nossa, cara. Que bosta que foi isso, cara? Eu usei a skill por um motivo que eu pensei que fosse... Nada a ver. Pensei que eu fosse ser teleportado... Não pra fora do lugar, né? Pensei que eu fosse ser teleportado pra outra região, sei lá. Ahn... Varinha de curar feridas moderadas. Vamos lá. Vamos topar a vida geral aqui. Beleza. Topa a mulher aqui. Vamos lá. Vamos entrar aqui nessa merda aqui. Agora a gente vai. Agora a gente volta aqui. Agora a gente mata os headcap lá, os bichos. Vamos lá. Os headcast. Os headfield. Pronto. Vamos, bicho. Toma, sneak ataque. Toma crítico, nojento. Vai dar cleave em mim? Deu miss, trouxa. Vamos ver o outro. O outro acertou. Vai lá, Alce. Vai tomar. O bicho deu um ataque de oportunidade. Pensei que ele não tivesse, mas tá tudo bem. Ele usou e... It's alright. Sair daqui vale a pena? Deixa eu usar false life. Pronto. Tomei. Tomei um ataque só, menos mal. Vamos bater... Vamos dar grave touch aqui. Funcionou. Funcionou. Grave touch deixou ele bem fraco. Vamos vir aqui. Toma. Machadada na cabeça. Que merda, hein? Que merda, hein? Vou ter que me curar aqui. Causar medo. Não funciona, né? Vamos bater. Beleza. Ela só erra os ataques. Tá tudo bem. Toma chute. Nós podemos fazer isso. Toma. Fique-me. Cara, esse aqui não morre de jeito nenhum. É uma impressão minha. Por que que tudo aqui é reduzido? Todos os ataques são reduzidos? Todo mundo é tão forte assim aqui nesse lugar aqui? Acho que não, né? Beleza. Ele apanha normal. Errou o Cleave. Caramba, a mulher não acerta um. Pronto. Tá morrendo aqui. Pronto. Acabou. Irmão. Pega todas as joias aqui. Ó. Hurricane Ball. Shield. Só coisa boa. Tem um casal aqui, ó. Não dá pra falar com eles, não? Não dá pra falar com eles, não? Deixa eu curar o pessoal aqui com a varinha aqui. Vou usar um pergaminho. Vamos lá. Bem fraquinho, by the way. Cura o Omega. Cura a mim mesmo. Eu vim daqui. Então o certo é aqui embaixo. Vamos ver. Nossa. Voltei pro mesmo lugar lá das plantas. Tá. Se eu voltei pro lugar das plantas, o certo é voltar pra cá, então. Voltou pra cá. Tá bom, então eu vou vim pra cá. Agora a gente vai pra um lugar novo. Ah, não voltamos não? Ih. Ah, pera aí. Esse portal é novo. Ô filha da puta, tu não consegue clicar não? Vamos vir aqui. Agora a gente... Voltou pro começo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu acho que eu já compreendi a sequência aqui. Vamos vir aqui. É no segundo, não no primeiro. É mais fácil do que parece isso aqui. Vamos vir aqui agora. Ao invés de continuar seguindo, é só entrar aqui de novo. Aê. Lugar novo. Eita porra, cães do inferno. Ferrou, maluco. Vamos buffar a Blaze aqui. Divine Favor também? Vamos lá. Caralho. Tá cheio de cachorro. De fogo. Meu Deus. Meu Deus. Barque skin, poção. Pra não apanhar. Vamos direto com o Dog aqui. Se ele puder atacar só o Omega, tá bom. Não, ele atacou todo mundo. Vamos vir aqui. Punho da Fadiga. Maldito, errou. Vamos vir aqui pra cima. Caraca, o bicho apanha, hein. Apanha pouco, mas apanha. Eu não vou usar a Rage aqui, não. Eles estão perdendo bastante vida. Nossa senhora. Quantidade de fogo. Vou ter que usar Protection como não, né. Deixa eu ver aqui. Pronto, resistência a fogo. GG. Não vai mais perder vida ninguém aqui. Elemental de água? Elemental de água? Vamos sumonar um Small Water Elemental aqui. Pronto, um pequenininho ali. Vamos lá, Elementalzinho. Eu acho que não tem muito o que fazer aqui. Eles devem dar dano alto na porradaria, né. No melee. Mesmo eles sendo ignorantes no fogo. Acho que eu posso tentar atordoar aqui, né. Alguém aqui. Vai pegar nos três. Ah, atordoei um. Com Colorful Spray. GG. Beleza, ele morre normal, o cachorro. Pensei que ele explodia. Toque de fadiga. Vamos lá. Ele tem bastante fortitude, esse cachorro aqui. Não, Alce. Ah, velho. Alce, filho da puta. O Alce deu a volta pra atacar o bicho ali em cima, cara. O bicho do lado dele, ele deu a volta, cara. Hum, acho que eu vou só atacar normal. Zero. Ha, 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 ha. Ah, zero. Deixa eu ver. Dardo. Boa, tá dando o ácido acerto. Ó, o elemental de água. Boa, o elemental de água. Perfeito. Vamos lá, Maegar. Boa. Boa, Maegar. Caralho, o dano que o Maegar dá nos cachorros. Tanto ele quanto o monge aqui. O monge aprova de balas. O Alce dá umas cascudas no bicho também. Ele pode fazer isso. Boa, panqueira. Perfeito. Caralho. Dardo. Tome. Vai lá, elemental pequenininho. Erra não, elementalzinho. Você é... Rail Frost. Vamos ver. Ah, dá três de dano. Queria testar pra ver se dava mais dano. Acho que o melhor é dar porrada mesmo. Pronto, matou. Cara, olha esse bicho. Aqui tem uma runa... Não! O que eu apertei aqui? Beleza. A runa que eu apertei abriu alguma coisa em algum lugar. Ah, liberou um espaço ali pra baixo. Vai, batalha? Nossa Senhora! O cavalo de fogo! Tudo era magia. Ó, eu vim aqui bater no cavalo de fogo. Com toda a sua might. Toma! Caralho, do nada. Do nada é um cavalinho de fogo. Não, Megar. Não tem espaço, né? Eu tô com o modo de defesa no molde, né? Também é um indicativo do porquê eu tô errando no ataques. Mas sem isso, eu acho que ele morre. Vai lá, Elemental. Vamos dar Vampiric Touch. Droga, deu miser. Nossa! Ainda bem que eu tô com isso reduzido. Ainda bem que essa porra não me acerta. Ahn... Vamos lá. Hold Animal. Não, ele é um espírito e não é um animal. Vou atirar. Filho de uma égua. Vai lá, Megar. Quer dizer... Ele é um cavalo mesmo. Ele é o filho de uma égua, né? Ahn... Desative isso aqui. Ahn... Vamos lá. Só três porradão. Stuna. Vamos ver se funciona. Droga, acertei, mas a fortitude dele não deixou ele tomar atordoamento. Ahn... Magic Missal vai dar muito dano? Vamos ver. Ah, acerta ele. O Elemental não ataca. Porra, meu alce só erra os trocos. Ahn... Vamos lá. Vampiric Toach. Filho de uma égua. Por que que você não acertou ele com o Vampiric Toach? Ele matou a mulher. Ah, derrubou a mulher no chão. Pronto. Consegui bater. Cara, que bicho ignorante. Eu ativo a parada. Vem um cavalo de fogo. Ah, morreu o nojento cavalo dele. Maluco? Vamos curar ela. A varinha. Nossa, só tá curando isso a varinha? Não é possível. Estranho. Só tá curando isso a varinha? Ah, a varinha cura pouco mesmo, né? Agora curou 15. Agora curou 17. Uai. Estranho. Ahn... Olha o colar. Amuleto. Amuleto of Mighty Fist. Ahn... É pra mim, não é? Mais dois. GG. Aqui tem um círculo de evocação. E... É só entrar aqui, não é? Vambora. Eu ativei algum portal aqui. Aqui era o painel com runa. Qual foi o portal? Foi esse aqui. Esse aqui foi o portal que eu ativei. Vamos entrar nele. Hum... No mesmo lugar que eu tinha voltado antes, é. Eu já sei até onde aquele vai dar. Vamos continuar nosso caminho aqui e voltar quando a gente chegar no próximo lugar aqui. Olha só. Jogo troll, cara. Vamos lá. Ah, abriu a porta pro meio aqui. Ok. Ah lá, caveira. Será que eu posso descansar aqui? Pra recuperar as magias? Ou esse bicho vai matar? Ih, eu posso descansar. Eu tô cheio de rations. Cheio de comida. Ahn... Vamos usar. Não dá pra cozinhar. Vamos colocar alarme. Não, peraí. Camuflagem aqui com o gnome. Pronto. Agora os dois aqui porradeiro. Caça não dá pra fazer aqui dentro. Cozinha. Vamos tentar fazer comida aqui. Vamos lá. Vamos usar as rações que a gente tem aqui. Tem que descansar, cara. Vamos lá. Se não descansar aqui dentro, já era. Aê, conseguimos. O que é isso? Ativa um Mage Armor aqui. Falso Life. Pronto. Tá todo mundo bufado. Peraí, tem que bufar a Bless, né? Vamos lá. Vamos salvar aqui. Aqui dentro. Pra gente não se ferrar. E... Vamos lá. Um baú. Baú da felicidade. Eita. O barão Varne e seus companheiros se movem mais adiante. Enquanto o som de suas vozes é perdido no barulho, sussurros que enchem a antiga masmorra. Quer dizer, são perdidos em sussurros que enchem a antiga masmorra. É como um grande animal dormindo, fazendo barulho, se revirando inteiro. Tem um som distante de... De... Uma rua ou um beco. A sala no fim da descida parece ainda mais desolada do que quando viemos antes. Assim que eles entram nas trevas que enchem as profundezas, os aventureiros congelam diante de uma luz pálida e retangular. Eles ficam diante de uma porta cheia de luz cintilante. O primeiro a entrar na situação, a primeira a tomar a iniciativa é a general. Detectar magia. A detecção da magia rapidamente deixa claro que é um portal. Mas aonde ele leva? E o que ele faz aqui na masmorra, supostamente selado há muito tempo atrás para a proteção de toda a Golarion? Tentando obter respostas para a pergunta, a general... Se aproxima bravamente da porta. Olha! É como se estivesse reagindo à presença de criaturas vivas. A luz no corredor se afunila um pouquinho mais, revelando uma vista de Varnhold. Parece tão plácida à primeira vista, mas então, para além da porta tão próxima, você quase consegue tocá-la. O povo está saindo de suas casas. Você vê a Isvalide, o dono da taverna, e atrás dele, a esposa dele. Está lançando como mascotes. Como assim? Como marionetes? Eles andam para o cemitério da cidade, e quando você olha pela janela, pela porta, está cheio de pessoas. Eles estão encarando cegamente o que está à frente deles. Todos os cidadãos da cidade estão cavando buracos no chão, se movendo de maneira monótona. Alguns usando ferramentas, alguns deles com as mãos nuas. Isvalide vem para próximo do buraco. E com isso, Carida começa a jogar terra em cima do buraco. A mulher nem grita e nem fala nada. É como se nada estranho estivesse acontecendo. Quando você se vira para os outros, fica claro nos... Fica claro que os olhos deles foram arrancados. Caramba! Além dela, a general... Espera aí, espera aí, espera aí. Para além dela, a general vai para frente... E vai até as pessoas para além do portal, possuída por um feitiço estranho. Não! A general congela, esperando para ver como as coisas vão acabar. E como seus companheiros vão reagir. Para além do arco do portal, o cenário se torna vazio. Tendo completado seus trabalhos horríficos no cemitério, os cidadãos remanescentes vão para longe do sinal. Ficam fora da vista. Eu e minha dicção. O Barão Varne alcança sua arma. Se essa masmorra está conectada com o Varnehold por um portal, ele diz devagar. E os olhos dele ficam mais escuros com cada palavra. Então, significa que o que quer que esteja trancado aqui, já pode ter saído. E pode estar no centro da cidade. Varne, não seja rash. Eu preciso de tempo para examinar o portal e a mágica da área. Eu tenho que... Varne, não seja... Não seja afobado. Eu preciso examinar o portal e a mágica na área. Eu... Maluco! Nós estamos sem tempo. Os cidadãos da cidade ainda podem ser salvos. Mas precisamos agir para já. No entanto, não podemos ir pelo portal juntos. O grande perigo ainda pode estar aqui, na masmorra. Você, Velena, deve tomar controle do resto do grupo. Arranquem esse mal daqui a qualquer custo. Seja lá o que está escondido na dungeon, Varnehold é minha cidade e minha responsabilidade. Maluco, é... Se separar agora não é sábio. Alas, não há outra escolha. Mas não tem outra escolha. Nós estamos passando por pior. Não é, velhos? Boa sorte a todos. Tenha conta de quantos inimigos você derrata. Quando nos encontramos novamente, nós vamos citar nossos tais. E o perigo está comprando os bebês. Meigar demora um pouco para fazer o que ele nunca fez. Depois de todos esses anos que você o conhece, ele demorou a sorrir e animar o povo. Nós passamos pelo pior, não é, amigos? Boa sorte para cada um de vocês. Mantenham a contagem de quantos inimigos vocês derrotaram. Quando nos encontrarmos de novo, vamos contar nossas histórias. E o perdedor compra os drinks. Maluco! Cara... Isso é uma arma... Caralho! Meiga desaparece no portal. E aquela luz brilhante e azul quase te cega por um momento. Quando a luz desaparece, uma porta normal fica no lugar do portal. Uma risada feminina pode ser ouvida de todas as direções. Então você escuta uma voz. Uma que você já ouviu antes, aqui na masmorra. Ah, que pena. O barão não estará na recepção da marquesa. Mas tem outra recepção esperando ele. Sim, os convites já foram enviados. E logo, convidados vão ser... Vão ser chamados através das portas. Ah, o que você fez com o Megar? Ela nos enganou. Sephal sussurra. Ah, enquanto permanecermos... Por isso... O quê? Ah, enquanto permanecemos quietos. Obviamente ocupados com a mágica. Todos nós. O portal que transportou o Megar era real. Mas o que ele nos mostrou era uma ilusão. Ah, como vamos encontrar o que... Descobrir o que aconteceu com o Varhold? Ah, aquele garoto teimoso. Tolo o suficiente para ser um barão. Sua confusão é tão doce. Que sentimento delicioso. Aproveite por enquanto. Vou encontrar você mais tarde. Ah, o que foi isso, Sephal? Eu não posso dizer. Nada aqui para... Nada é o que parece nessa masmorra amaldiçoada. Tudo é falso. Precisamos chegar ao fim disso. E vamos. Nós precisamos continuar indo. Precisamos retornar para o Varhold? Não. Vamos fazer o que nos ordenaram. Vamos proceder. Com certeza. Talvez Megar... tenha sido levado para fora e tenha enfraquecido o grupo. Ou talvez... Ele tenha entrado no portal e esteja protegendo a cidade. Mas nosso propósito é verdadeiro. Quem quer que esteja fazendo esses truques conosco, eles não vão ser capazes de fazer isso para sempre. Maluco? O Megar vazou, cara. O grupo está com um a menos agora. O grupo está desfalcado. Que sala grande, hein? O que tem aqui? Opa, uma cadeira! Caralho, uma gosma! Armadilha! Ah lá, o quadro é uma gosma. A parede é uma gosma. Tudo é gosma. Ela apanha. Isso é interessante. A gosma apanha. Vamos lá. Pronto. Boa, funkeira. Porrada, funkeira. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Slow em área. Não vale a pena dar slow, né? Vamos dar burning arc. Pronto. A gosma é fraca contra fogo, aparentemente. Pronto. Morreu. Maldita gosma. Desgraçada. Filha da puta. Toma. Toma. Deixa eu ver. Vem pra cá. Se esconde. Oito de dano. Vamos dar vampiric touch com a nossa vampira aqui. Pronto. Porradaria vai ser no próximo turno agora. Tomara que essa porra não dê dano na gente. Nossa, ela bate, hein? Ela deixou eu com o gosma aqui, ó. Permanente. O que é isso? Vamos bater aqui. Boa. Aparentemente ela... Deu roots na minha personagem agora. Prendeu ela no chão. Ahn... Deixa eu ver. Eu vou conseguir matar esse cara aqui. Mola de fogo controlada. Pronto. Deu 24 de dano. Vai lá, Alce. Matou, desgraça. É, eu vou morrer aqui se eu andar. Eu acho que eu vou só ficar... Vou passar o turno. Vamos lá. Vamos bater. Caramba, não acerta. Nossa, bateu na mulher de novo. Pronto, matei a gosma. Será que eu preciso de destreza com essa mulher, cara? Não é possível. Quem é que tá com o cinto de destreza aqui? Acho que ela não precisa, não. Acho que é você que precisa. Não tô acertando porra nenhuma. Talvez seja a força também, né? Pra cá não tem nada. Não tem nada aqui. Vamos esperar a fadiga da orca acabar. Com essa fadiga aqui, não vai dar pra continuar... É... Ruxando, não. 34... Caramba, é bastante tempo. Acho que é uma boa continuar. Vamos lá, vai. Sem medo. A sala tem cheiro de desastre, livro, tá todo... Eita, tá todo mundo com fear, galera. Vamos dar remove fear. Eu não tenho remove fear, não? Deixa eu ver. Eu não tenho, não? Eu acho que eu não tenho remove fear. Deixa eu ver. Tá todo mundo com aquele debuff de medo, fear. Virtude. Guidance. Eu não tenho remove fear, não? Protection from evil. Isso é the protection from chaos. Talvez... Cadê? Eu sempre tive a habilidade de remove fear. Não tenho mais? Que estranho. Ninguém tem? Carai, que estranho. Vamos bufar todo mundo aqui, porque essa sala tá esquisita. Prateleira de livro tá vazia. Vai dar merda aqui. A cadeira faz barulho como se algo invisível estivesse nela. Quando eu tentar abrir a porta vai dar merda, quer ver? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ah, tinha um bicho embaixo da... Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui, cara. Seja lá o que for, tem algum bicho aqui, galera. Vamos bufar escudo, que eu não sei onde é que tá esse bicho. Parece que tem um poltergeist embaixo da cama. É uma criança. Boogie Man. Má, bobo! Eu nunca pensei que eu tinha um poltergeist embaixo. Caralho! Ele matou minha personagem. Caralho! O Boogie Man matou minha personagem. Deu uma porrada nela. Tomou um crítico nas costas. Filho da mãe, cara. O cara matou minha personagem com uma porrada só ali. O que eu vou fazer da minha vida agora? Ficou todo mundo com medo. Sem poder se mexer. Ele deu um hit e kill nela. Caralho! O Magic Missile não pega não, ó. Bateu no monge. Que isso? Matou o monge também! Ele tá matando os personagens do grupo. O que que tá acontecendo? What the hell is happening here, ó? Ele tá matando o grupo, galera. Eu não acredito nisso, cara. Deixa eu dar burning arc nele, vai. Filho da puta, é imune! Vai matar mais um. Ah lá, cara! Beleza, o Alce sobreviveu por algum motivo. Meu! Morreu! Cara, eles sofreram creeping wound por causa desse bicho aqui. Vamos usar a varinha. Caralho! O bicho papão, cara. O que que ele dropou aqui? O anel da Blur continuamente. E a capa da resistência. Vou equipar em mim. E vou equipar na Orc isso aqui. Pronto. Cara, que loucura. Que bicho forte, cara. O cara arregaçou o grupo. Deixa eu dar um Blast em área de novo, porque o pessoal morreu. A capa que ele me deu me dá Blur constante. Opa! A figura de um fantasma, de uma mulher magra e de pele escura em roupas caras aparece diante de você. Povo? Pessoas? Em nome de Nets, vocês são pessoas vivas? Ou é só outra piada maligna? Não fiquem em silêncio, por favor. Me respondam. Eu te ordeno. Eu te imploro. Nós somos pessoas, fantasma. E quem é você? E que direito você tem de nos dar ordens? Eu sou Marcida Vitari. A senhora desse castelo? A senhora. A mulher ri de maneira incontrolável. A risada dela tem umas notas de histeria. Eu não sou fantasma. Isso é só uma projeção. Na verdade, eu tô viva. Diabos me mordam. Ainda viva. Trancada. Amaldiçoada. A beira da loucura. Mas ainda viva. Oh, se a morte fosse possível pra mim, eu aceitaria com gratidão. Assumindo que eu acredito que você não é outra ilusão, mas uma pessoa aprisionada aqui. Eu preciso da sua ajuda. Quanto posso te pagar? Quer dizer, quanto você pode pagar pela ajuda? Eu juro que não é enganação. Eu não sei o que eu posso te dar. Meu castelo aberto para saque? Mas eu tô trancada no laboratório. Eu tenho livros raros, pergaminhos, itens mágicos. Muitas coisas raras, preciosas. Eu tenho coletado por décadas. Me solte e tudo será seu. Hum, estou intrigado. Mas primeiro você tem que responder umas perguntas. Começando com que lugar é esse e o que tá acontecendo aqui? Qualquer coisa, só me tire daqui. A voz da feiticeira se transforma em um grito. Quem é você? Eu já fui conhecida como Marcy, da Mestra dos Portais. Não tinha especialista melhor em conjuração em toda a Taldor. E eu ainda acredito que eles usam meus livros até hoje para ensinar os estudantes. Mas quem sabe quantos anos ou eras ou milênios eu tô aqui. Eu perdi o rastro do tempo, há muito tempo. Eu vim pra cá com uma pes... Eu vim pra cá com o glorioso exército de pesquisa de Taldor. Essa fortaleza foi construída em um entreposto pra futuras conquistas. Mas esses planos nunca vieram acontecer. Meus companheiros retornaram pra casa enquanto eu... Por que eu tive que ficar? Eu permaneci na torre e fiquei no castelo. E transformei... E ele foi transformado em um zoológico. Tem espaço suficiente pra todas as criaturas que eu consegui capturar durante minhas viagens por outros planos. Ah, isso explica a quantidade de bicho. Mas agora eu sou só um brinquedo na mão dos monstros do mundo das fadas. Enganam, amaldiçoam e me condenam por toda a eternidade. Que lugar é esse? Já foi uma fortaleza Taldã. Um ponto de checagem do grande império. Então se tornou meu abrigo. Uma casa para uma feiticeira. Muito longe das intrusões das criaturas mais baixas. Agora governada por Faze e outros monstros. Eu ouvi que eles se chamam... Eles chamam de Lost Larikip. Você veio aqui em busca da tumba do Ciclope, não é? Você também foi enganado. Monstros criam ilusões aqui por eras. Brincando com os centauros nativos. Por que você pergunta? Por que? A sacerdotisa balança a cabeça. A feiticeira balança a cabeça. E lágrimas saem de seus olhos. É uma piada, você vê? Todos esses horrores, esse sofrimento. É só o que eles fazem. Rir dos mortais. Ela dá uma risada histérica. O que está acontecendo aqui? O meu próprio conceito. Minha ruína. Eu evoquei forças que eu não pude controlar. E eu descobri que eu não era poderoso o suficiente muito tarde. Eu era mestra da escola de conjuração. Pessoas ordinárias não podem nem sonhar. Nos planos que isso me abriu. Eu chamei forasteiros. Falei sobre os seus segredos. Aprendi os segredos deles. Fiz acordos e em troca transformei eles em meus servos. Parece que eu não pude controlar os monstros do outro mundo. Mas um dia alguém com a verdadeira natureza que eu não sei responder. Quer dizer, alguém cuja verdadeira natureza não saberá. Como assim? Nunca saberá responder o meu chamado. Algo do tipo. Uma poderosa criatura do mundo feio. Que se chama o caçador de chifres. Horned Hunter. Bom, ele vive a reputação dele. Me transformou em um animal e me colocou em uma jaula. Ele me ofereceu um trato. Ele me prometeu me dar o mundo inteiro. Onde eu seria uma senhora de tudo. E eu fui estúpida o suficiente para aceitar. Ah, sim. Ele me deu meu próprio mundo. Um plano pequenininho do tamanho de um laboratório. Ele me deu cobaias. Monstros que me atormentavam dia e noite. E tornou pior. Ele me amaldiçou com a vida eterna. Maluco. Século depois de século. Eu vivo nessa sala apertada. Observando os fãs brincarem de serem mestres do meu castelo. Consegue imaginar? Consegue? Onde é a verdadeira tumba dos ciclopes? Eu não sei. Os centauros acreditam que é aqui. Mas assim como você aprendeu. Essa é só uma piada maligna. Durante os dias quando essa fortaleza estava sendo construída. Nós tivemos que lutar com os centauros. E até mesmo lá eu me lembro das interrogações. Dos interrogatórios onde eles falavam de ciclopes enterrados aqui. Em um mal antigo. Talvez a tumba realmente esteja próxima. Ou talvez seja só uma lenda e superstição de meio animais. Eu não tenho mais perguntas. Uma eu vou te dizer, Marcida. Talvez sejamos capazes de te ajudar. Onde exatamente você está? Algum lugar no castelo. Onde tem a gema. Onde a minha gema dos caminhos. Uma chave de portal mágica que leva para a minha masmurra. Onde está a gema. Ok. Você vai encontrar o portal na sala secreta próximo da biblioteca. Eu te imploro. Não me abandone aqui. Me liberte ou me mate. Qualquer coisa é melhor do que uma eternidade aqui. A voz da mulher começa a sumir e a projeção desaparece no ar. O que você diz? Devemos arriscar ajudá-la? Ou ela está enganando a gente? Olha. Eu não sei se ela está mentindo. Mas ela não está contando a história inteira. Exatamente. Eu senti a mesma coisa. Eu suponho que não vai nos machucar tentar ajudá-la. Mas precisamos manter os olhos abertos. Ou vamos acabar como ela ou pior. Meu irmão. Meu irmão. Vimos a aparição da mulher. Trancada essa porra. Tudo trancado, cara. Está de sacanagem comigo, né? Ah, eu não estou mais com o Maegar aqui. O Maegar é o único que consegue abrir e ir logo. Ei, a porta é um bicho. A porta é uma gosma. Porta, filha da puta. Vamos lá. Vamos stunar a porta. Caraca, eu estou... Olha quanto soco eu dei na porta. Vamos lá. Bate, funkeira. Ácido. Toma. Pronto, matou a porta. Desgraça. Vamos dar barcos aqui. Ai, não deu tempo. Um Redcast. Um Redpill aqui. Porrada. Nossa Senhora. Tem mais Redpill. Tem mais? Redpill. Não, não vem pra cá. Não. Ah, eu andei sem querer. Vamos lá. Vamos andar aqui. Bate, funkeira. Toma. Nossa, tem três bichos em... Só tinha cara invisível aqui, velho. Eu tenho medo de me cegar aqui com essa porra. Vamos ver. Pronto, parece que eu ceguei só os bichos. Deixa eu ver. Burning Ark. Pronto, pegou aqui. Vamos lá. Vamos lá, Kung Fu. Vai morrer. Morreu. Tomou crítico. Vamos lá, Alce. Ei, deu cleave. Deu cleave e se ferrou, né, trouxa? Não tem o que fazer aqui, não. Vamos bater, vai. Porrada. Porrada. Vai errar também. Droga, ele acertou. Ok. Vamos lá, velho. Ácido. Vou ter que... Tá, delay até essa porra aqui. Vamos vir aqui. Será que eu vou poder tirar a Death's Door? Nós podemos fazer isso. Eu acho que eu não vou tirar a Death's Door. Vai ficar com a Death's Door pra sempre. Vai ficar com a Death's Door pra sempre. Ah, cleave. Ah, tomei uns dois empurradão. Vamos dar Grave Touch nele, né? Pronto, tomou Grave Touch, nojento. Toque do cemitério aí, otário. Do túmulo. Toma, nojento. Toma, nojento. O foda é eu não poder desarmar nada com esses personagens. Caramba, tinha um Mímico aqui. Do nada, um Mímico. Que isso, cara? Deu Mímico. Eu me curei e apareceu o Mímico no mapa, cara. Eu tô com medo de fazer qualquer coisa agora aqui. Vamos tacar uma boleta de fogo controlada. Toma, doze de dano. Podia ter dado mais, né? Podia ter dado mais. Vamos bufar aqui. Vamos lá, funkeira. Caralho, o Alceba... Olha isso! Não acredito que o Alceba foi lá pra cima. Ainda bem que eu não tentei abrir esse baú, né, Mímico? Desgraçado. Imune a ácido. Tá de sacanagem, Mímico. Beleza. Beleza. Ele tentou fazer meu personagem ficar com o debuff e não conseguiu, não. Eu consegui cegar ele. Perfeito. Tão matando ele. Vai. Vai, Kung Fu. Morreu Mímico. Cara, você tá maluco? Ninguém aqui consegue pegar... Ninguém consegue dar lockpick aqui. Vambora daqui. Vamos vazar desse lugar aqui. O Maeger foi embora. Quem é que vai dar lockpick? Nossa, tem bicho aqui. Olha o urso, cara. É um Duel Mare. Ferrou. Hold Animal. Não dá porque é criatura mágica. Tá de sacanagem comigo. Vamos buffar o Elk aqui. Bate nesse Duel Mare aí. Deixa eu ver. Enlarge. Vamos dar Enlarge na funkeira. Vai, funkeira. Toma, toma, toma. Toma. Não dá pra atacar não, porra. Não atacou não, gnomo. Vamos tirar as Mirror Image. Nós podemos fazer isso. Pronto. Grave Touch. Acho que é uma boa habilidade. Vamos cegar. Droga. Não consegui passar pela... Pela habilidade dele de defesa aqui. Nossa senhora, cara. Deixa eu ver. Vamos bater, tirar a Mirror Image. Pronto. Beleza. Apanhou um pouquinho. Vamos lá. Seiken. Será que dá pra deixar ele doente? Caramba. Saiu, mas continua. Desviando de tudo, né? Strike com toda a sua habilidade. Grave Touch. Vamos lá. Vamos atacar isso aqui. Maluco? Eu apanhei duas... Eu apanhei pra ele duas vezes por causa da... Da skill que eu errei e o turno que começou com ele. Ácido. E de uma égua. Mano... Isso não é legal, não. Você tá maluco? Vamos curar, moleque. Heal the woman. Heal the woman. Ó, tem um dragãozinho. Um Fairy Dragon aqui, ó. Não dá pra subir aqui. É pra cá, pra baixo. Ah, aqui é a cela que tinha aquele tal casal. Aqui era a cela que tinha um casal conversando, né? Os nobres. Ah, eu não encontro nada. Nossa, tá cheio de sátira aqui. Tá cheio de sátiro. Tem uma Dríade ali no meio, você deve transar o dia inteiro. Vamos lá. Nós não vamos falhar. Toma. Toma. Mais uma. Ah, maninfa, maluco. Caralho, tem um... Tem um bicho ali. Pera, eu dei race, ele me deu slow. Funcionou? Eu acho que não funcionou o slow do bicho. Tivemos sorte aqui. Ahn, vamos lá. Boleta de fuego aqui. Tem duas boletas de fuego pra gente usar aqui. Eu vou usar as duas. Ahn... Vamos bater nesse cara aqui. Beleza, quase matei na porrada aqui. Sério? Na moral, arqueiro... Porra! Ahn... Arqueiro... Rezinha! Ahn... 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 Forwards... Ahn... 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 Caralho, matou Ela matou o Leopardo com uma porrada só A personagem aqui Vamos cegar eles aqui Pronto, flare burst em todo mundo Toma a chifrada do alce Vamos lá Boleta de Fuego Pronto, matou mais um Mais um Leopardo aqui, a porrada Hold Animal ou Dominante Não, é Summon, né Vamos invocar um bicho novo Vamos invocar um Javalizão aqui Ah lá, o Javali das Trevas O que é isso? O que você fez aqui, meu amigo? O que ele tacou aqui no bicho? Fati... Ah, Fadiga, beleza Mas pegou nos amigos dele, ele é burro Nossa, ela apanhou feio a drift A ninfa aqui O cara deu fadiga nos aliados dele, velho Ele é muito burro Ahn, vamos vir aqui pra perto Fuego Boa, matou 15 de dano Vamos lá, alce Bate na mulher aqui Bate na ninfomaníaca aqui Toma Toma O porco Caraca Droga, hein Ela causou algum debuff na gente aqui Essa... Essa ninfa Ela manipulou a mente dos personagens aqui Filha de uma égua, cara Eu vou errar tudo Eu acho que ela deu uma... Ela deu um charme na gente ali Que faz a gente errar tudo Ahn, vamos dar magic missile nela Morreu Haha, trouxa Grita aí, trouxa Faz o teu... Ahn Pronto, tá morrendo aqui Vamos lá Caraca, cara Quem é que tá manipulando a mente da gente? Deixando a gente com binding beauty toda hora Vai, javali Boa, javali Ué, cadê o... Sumiu a... A marquesa O esqueleto que tava ali enchendo o saco Eu fiquei cego permanentemente Que porra é essa, cara? Traile-me Como é que tira essa cegueira? Entriguei a armadilha Virei bicho Meu amigo Eu virei bicho Eu tenho remove curse Vamos lá Ah lá, removeu Hahaha Filho da mãe Caraca O feitiço me transformou no... No cachorro, cara Cara, tem um monte de pergaminho aqui, cara Nesse lugar aqui É o lugar que a mulher foi presa, não é? É a sala que a mulher tinha sido presa aqui Como é que eu tiro cegueira? Tem que ter algum pergaminho que tira cegueira Olha o tamanho da mulher Deixa eu ver algum pergaminho que tira cegueira Glitter Dust não tira Ahn... Remove Paralysis False Life Mirror Image Invisibility Remove Curse Remove Blindness Aqui Isso aqui pode ser usado por quem? Esse cara aqui Equipa 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 Take off Pronto Meu irmão Vamos lá Quem é que tá cego aqui? Ué, já saiu o Blindness de todo mundo? Parece que saiu, não saiu? Saiu Eu ia usar os pergaminhos e saiu Opa Nossa, um monte de pergaminho que a gente pode usar na batalha final, cara Mas eu jurava que era nessa porta aqui que tinha os nobres aqui conversando Aparentemente não tem Aparentemente não tem Parecia que era aqui, mas acho que era uma ilusão Provavelmente Dos sátiros Dos... Das criaturas do mato Das criaturas do matagal Da foresta Ué, olha essa merda, cara Tinha uma porta aqui Ok O que nós fizemos agora? Se eu entrar nesse portal e tiver briga E aí, galera O que eu faço? Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai tretar E provavelmente vai ter brigas aqui, hein Provavelmente a gente vai Lutar Até zerar Ou não Eu acho que ainda tem um cadinho desse jogo Pra gente resolver aqui Mas eu vejo vocês no próximo episódio Obrigado por terem assistido Pathfinder Kingmaker Varm's Lockhold A DLC Mais legal até agora, né? Ou talvez a única DLC do jogo Que seja realmente uma DLC Aquela lá do dragão da arena Eu ainda não fiz Vou fazer depois Fui!